Foi enterrado agora à tarde em Rio Preto o corpo do colunista social Nenê Onsi. Ele morreu depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória. De família libanesa, Nenê Onsi completaria 77 anos no dia 9 de outubro. Ele morreu na madrugada desta segunda-feira no hospital de base de Rio Preto, onde estava internado desde o último sábado. Nenê Onsi sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. O colunista estava com diverticulite e aguardava resultado de exames. Nenê Onsi atuava no colunismo social há 38 anos, com passagens por jornais e emissoras de televisão de Rio Preto. Atualmente, tinha um programa de colunismo social em um canal fechado de TV na cidade. A Prefeitura de Rio Preto decretou o luto oficial de três dias por conta da morte do colunista social.